Um ciclo de palestras técnicas com profissionais de peso marcou a programação da Expo Genética nesta terça-feira. Dentro do Parque Fernando Costa, o espaço ABCZ Mulher abriu as portas para o debate sobre a participação e o engajamento da mulher no agronegócio. Em parceria com o Banco do Brasil e o sistema FAENG-SENAR, a ABCZ trouxe para o público da feira assuntos atuais, como liderança feminina, manejo de pastagens e genética melhoradora zebuína, para produção de leite e carne. A primeira palestra foi ministrada pela gerente da mulher, do jovem e de inovação da FAENG-SENAR, Silvana Novaes. A gestora compartilhou suas experiências no setor e falou sobre a importância da capacitação das mulheres para a atuação no agro. Dou uma chamada em cima do nosso próprio programa que nós criamos, o FAENG Mulher, mostrando para elas que o próprio sistema sindical está aberto para a capacitação, para a transformação dessas mulheres em líderes e empreendedoras. Na sequência, foi a vez da pesquisadora da Embrapa, Giovana Maciel, que trouxe informações sobre o manejo de pastagens e como a atividade pode aumentar a lucratividade nas propriedades rurais. Se você planta soja, você colhe soja. Se você planta capim, o que você colhe? Quilos de carne ou litros de leite por hectare. Então, se a gente olhar o pasto como lavoura, a sua lucratividade vai aumentar, a sua renda vai aumentar e o seu negócio vai ser mais bem sucedido. A programação terminou com a participação da Supervisora de Provas Zootécnicas da BCZ, Rayane Cordeiro. A zootecnista explicou sobre o funcionamento do ProGenética, um dos programas da entidade que leva a genética melhoradora para pequenos e médios pecuaristas em todo o país. Nós sabemos que são animais controlados, são animais provenientes de rebanhos melhoradores, que acumulam genética melhoradora. A gente consegue visualizar essa melhora num bezerro mais pesado, numa fêmea mais produtiva, na redução de uma idade a primeiro parto. Então, são várias características que esse animal vai conseguir inserir dentro do rebanho. É essa a nossa intenção, é capacitar, preparar, trazer informação para essa mulher cada vez mais estar munida de informação e poder atuar e estar aí presente no mercado conforme a tecnologia e as coisas que a gente tem de novidade para estar contando sempre.